Boa tarde galera, tudo bem? Aqui quem fala com você é o Cidney Batista, assessor de imprensa do Blumenau Futsal. Hoje estamos iniciando mais um quadro da série do programa Bate-Papo com o Ídolo, da LNF TV. O entrevistado de hoje é o Rafinha, atleta do Blumenau Futsal. Eu estou do lado dele agora aqui, vou falar um pouco com o Rafinha. Rafinha, todo mundo já te conhece, conhece um pouco da tua história, conhece um pouco do que tu tem apresentado pelo Blumenau Futsal. Como é que o Rafinha está nesse projeto, como é que a carreira do Rafinha iniciou? Primeiramente, dar uma boa tarde a todos aí, aos amigos que estão acompanhando, aos amantes do Futsal. Agradecer à Liga Nacional também por essa oportunidade. Bom, Cidney, a respeito dessa tua pergunta, sim, eu vejo como uma oportunidade muito legal, porque além de não ser o primeiro ano que eu estou jogando por Blumenau, eu sou da casa, então eu estou representando a cidade já há alguns anos. Desde o início da minha carreira eu só joguei por dois clubes que não foram aqui de Blumenau. Então eu vejo como uma oportunidade muito grande a gente começar um novo projeto. O Blumenau Futsal tem apenas um ano e pouco de existência, então a gente está caminhando para o nosso segundo ano, a gente está caminhando para uma perspectiva legal daqui para frente. E a primeira participação na Liga Nacional com essa equipe do Blumenau Futsal. A gente já teve participações anteriores com outro projeto, mas agora com o Blumenau Futsal está sendo uma oportunidade muito legal, perto da família, perto dos amigos, na minha cidade de Natal. Então tem tudo aí para a gente levar esse projeto para frente e fazer cada vez melhor. A gente aproveita também para dizer que quem estiver acompanhando a gente agora pelo canal da LNF no Facebook pode enviar a pergunta para a gente que a gente vai estar vendo, vai estar repassando para o Rafinha. Bom, vamos iniciar essa série de perguntas, porque a gente recebeu bastante perguntas do torcedor, de quem conhece o Rafinha já. Rafinha, como começou a carreira? Então, eu comecei a jogar futsal na APAMA, que é uma associação de pais e amigos dos menores atletas aqui em Blumenau. Comecei a jogar uns sete anos de idade lá, isso lá em 1999. E na APAMA eu fiquei dez anos da minha vida, né? Categoria de base inteira eu fiz na APAMA, por lá eu fiz grandes amigos, grandes amizades. E posso dizer que eu tive uma verdadeira família assim na APAMA, eu carrego muitos comigo até hoje, né? Eu tenho um apreço enorme por esse projeto. É um projeto que tem mais de 20 anos já, que começou com o Reginaldo, lá na Souza Cruz, isso lá atrás. E tenho revelado muitos atletas para o Brasil, para o mundo inteiro. Tem muitos atletas aí que já pegaram a seleção brasileira, que vieram da APAMA também. Tenho grandes amigos. E eu sempre faço questão de falar da APAMA com o maior orgulho, com o maior carinho, porque foi o lugar que me proporcionou tudo o que eu tenho hoje. Eu vejo assim o futsal, né? O futsal em si, ele proporcionou tudo o que eu tenho na minha vida, todas as oportunidades que eu tive, o futsal me deu. Inclusive de estudar, de ter as minhas coisas, de ter a minha carreira, de poder ter uma vida digna, né? Então assim, devo muito a APAMA. Tive grandes professores por lá também. Eu sempre gosto de salientar a participação do Reginaldo, né? O Reginaldo que é um grande amigo nosso, um paizão, assim. Para quem conhece o Reginaldo, sabe como é que é. E por lá também tive outros treinadores que colaboraram muito, assim, para a minha formação. Principalmente parte técnica também, técnica e tática, né? Então a gente teve o Robson, Robson Boni, teve o Egídio também, que hoje é o presidente da fundação aqui em Blumenau. Então é sempre um orgulho enorme, assim, poder abrir a boca para falar da APAMA, porque foi o lugar de onde eu vim e que eu devo tudo a eles aí, até hoje. Rafinha, uma das perguntas que a gente recebeu também é quais são as suas características? A gente sabe, a gente vê o Rafinha jogando na Liga Nacional, que é o Caracterdense, mas a gente quer saber do Rafinha. Quais que são as suas características de jogo? Ah, eu acho que as minhas características de jogo nunca foram muito diferentes, né? Eu sempre tive uma característica, talvez um pouco mais marcante, assim, de ser um jogador mais voluntarioso e tal. Nunca fui de aparecer ou de me destacar, assim, em grandes equipes, mas eu sempre fui um jogador voluntarioso que eu acredito que eu penso muito, assim, na equipe, né? Eu acho que o conjunto é o que faz a diferença na maioria das vezes. Então, sempre eu gosto de pensar que a marcação é uma coisa que hoje, dentro do nosso esporte, né? A defesa é uma coisa que está fazendo a diferença, está equilibrando a maioria dos jogos por aí. A gente vê que a Liga Nacional, ela está muito equilibrada, é uma das ligas mais equilibradas do mundo, né? Então, a defesa é uma coisa que eu tento sempre caprichar, fazer o meu melhor, porque é a base de todo jogo, né? A gente até está brincando no treino hoje, falando, pô, enquanto a gente tiver uma defesa boa, a gente continua nos jogos, a gente equilibra os jogos com qualquer equipe no Brasil. E, então, eu acho que essa é uma característica marcante minha, né? E eu gosto mais desse jogo organizado, desse jogo mais tático. É uma característica mais marcante aí no meu jogo. Rafinha, a gente vai interagir agora com o pessoal que está acompanhando a gente aí pela página do Facebook da Liga Nacional. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui é da Camille Morand de Viales. Rafinha, se você não fosse jogador de futsal, tem ideia de profissão que você ia seguir? Eu sei a resposta, mas diz aí pra gente. Não, eu tenho ideia, sim, eu tenho ideia. Inclusive, é até um tópico que eu gosto de tocar, assim, sonhos daqui pra frente, planos daqui pra frente. Pra quem não conhece um pouco, assim, dessa minha parte, eu tenho um grande sonho aí que é trabalhar dentro da fisioterapia, né? Eu estudo pra isso, tô na reta final da graduação. Então, quando eu falei no início ali que o futsal me proporcionou tudo que eu tenho na vida, o futsal também me proporcionou oportunidade de estudar, né? Então, quando você ganha uma bolsa de estudo, quando você dá valor a isso, eu acho que é muito legal, né? Então, se eu não estivesse jogando, provavelmente eu estaria dentro de um curso aí, ou talvez em educação física, ou mesmo na fisioterapia, que é uma área que, quando a pessoa sabe que tem vocação pro negócio, eu acho que tu não tem dúvida, né? Então, tu sente que eu, eu pelo menos sinto que eu tenho vocação pra isso, e seria um enorme prazer também trabalhar com isso. Espero que daqui pra frente também eu consiga, daqui a pouco aí, quem sabe, tá linkando as coisas e tá trabalhando nessa área também. Fim, tu falou tanto na tua carreira, já falou da faculdade, já falou da história artificial, mas quantos anos tem o Rafinha? Eu tenho 26, né? 26 anos. 26, é. Essa é uma das perguntas que a gente recebeu, inclusive. Tá novinho, tá novinho. Tá novinho, tá novinho, né? Então, Rafinha, a outra pergunta que a gente recebeu aqui é, já recebeu algum não na carreira? Não, já, já. Isso aí a gente sempre recebe, né? Isso eu acho que em qualquer lugar tu sempre vai receber, não. Não tem uma, assim, que nem eu te falei assim no início ali, né? Eu joguei em poucas equipes, né? Eu joguei em três equipes que não foram em Blumenau, né? Então foi um ano em Jaraguá, não, no último ano da Mal, em 2010, em 2011, joguei em Rio do Sul, treinador era o Xande, ainda na ocasião, que é o nosso treinador do Blumenau Futsal hoje, e em 2014 tive uma passagem breve ali por Maringá, né? Mas, assim, sempre tive a característica de vestir a camisa e as cores da cidade, e talvez até os não não foram tantos por isso também, de ficar muitos anos em Blumenau, né? De ter essa coisa aqui, até eu acho que eu priorizei bastante meu estudo, esse tempo que eu tive em Blumenau, uma coisa que me levou a ficar na cidade por alguns anos, mas os não a gente, acho que a gente sempre recebe, né? Sempre vai receber em algum momento da carreira, em alguma etapa da vida aí, normal. Rafinha, uma das perguntas aqui, não é nem pergunta, é um comentário, você conhece o Hélio Erasmo Bailer? Quem falou isso aí? Olha aqui, ó, fala aí, papai tá ligado, Hélio, seu Hélio, manda um abraço pro seu filho. Fala, pai, beijão, abraço, pra quem não conhece o seu Hélio, meu pai, cara, isso aí é uma figura, figura. Outra pergunta que nós recebemos aqui, Rafinha, Gustavo Henrique Schmidt, verdade que você toca cavaquinho melhor que o Valdinho? Eu falei que ia rolar a trairagem no meio do caminho aí, né, cara? Eu falei, tudo isso me bota e sai ajustando, tá vendo só? Não, é que a galera, talvez a galera não sabe, né, cara, que eu toco um sambinho aí, né, que eu gosto do pagode, mas melhor que o Valdinho eu não sei, cara, não vou falar isso aí, cara. Eu e o Valdinho nós temos que sentar um dia junto e fazer um samba, cara. Eu e o Valdinho e o Johnny, né, porque eu sei que o Johnny também gosta do banjo aí, e não, mas assim, eu amo o pagode. Um dia desse você tem que apresentar pra gente aí, um tabaquinho pra gente ver como é que é. Vamos tentar, vamos tentar, vamos fazer uma graça aí. Eu até gosto de tocar pra caramba, é um hobby, é uma válvula de escape, eu acho que quem gosta da música sabe o quanto faz bem, ainda mais a gente que vive sob pressão direta, a gente leva os instrumentos na viagem, então eu vou até frisar que não sou só eu, né, no time tem mais gente, então tem o Pica-Pau, tem o Libânia, tem o William, tem mais uns ali que estão querendo aprender, o Diego tá querendo aprender um Tantan também, então, mas é saudável, é legal. E o Gustavo me paga, hein, cara, você tá trairado isso aí. Isso aí, Rafinha. Outra pergunta que a gente recebeu do nosso público, Rafinha, quais os principais treinadores com quem você trabalhou? O que eles te ensinaram que tornou o teu futsal tão agradável pra gente ver aí? Olha, eu acho que começando de trás, assim, da base, os três treinadores que eu tive na PAMA até hoje foram muito importantes. Eu costumo dizer que a base, ela é tudo, porque ela vai te dar o fundamento. Quando tu chega na categoria adulto, e quando chega em umas categorias mais acima, se tu não tem o fundamento, tu acaba penando um pouco mais, né? Então, o caminho fica um pouco mais difícil, o entendimento do jogo tático fica um pouco mais difícil. Então, assim, graças a Deus, aí, eu tive na minha formação na PAMA grandes mestres, começando pelo Reginaldo Souza, que é um cara que tem uma característica de acolher o atleta, de saber tirar do atleta aquilo que ele tem de melhor, que trabalha muito com a parte psicológica, e hoje o jogo, ele é psicológico, né? O jogo, ele é muito baseado na parte psicológica. O Robson também, que tem a mesma linha de trabalho do Reginaldo. E veio também, na época, o Egídio, que contribuiu muito com a parte tática, né? Um cara que seguia muito... Uma linha, uma filosofia de trabalho do PC. Então, no Sub-15, a gente teve uma parte tática muito intensa, a partir do Sub-15 até o Sub-17 para frente, uma parte tática intensa, que dá uma condição boa hoje na categoria dúvida, na minha opinião, né? E depois disso, eu trabalhei ali com o Renato de Jaraguá, Renato Vieira, também um cara muito vitorioso, conquistou muito título aí, muitos jogos abertos e, pô, muitas competições. O cara é um grande mestre também. O Xande, né? O Xande, por toda essa experiência, não só dentro de quadra, mas experiência de vida também, né, cara? A gente sabe que é um cara batalhador, um cara que tem uma história de vida fantástica aí, e que a gente tira o chapéu para muitas coisas, a gente pode dizer que a gente é amigo, né, cara? Então, isso que é muito legal. E também, na época da Malve, eu tive uma passagem ali com... Uma passagem um pouco breve ali com o Ferretti também, assim, de estar pegando os toques, algumas coisas, né, quando a gente conseguia treinar com a categoria adulta ali. Afim, até uma das perguntas que a gente recebeu bastante, inclusive, essa foi uma das perguntas mais tocadas. Por que você desistiu da carreira e retornou recentemente, até ano passado, na metade do ano? O que que fez o Rafinha querer voltar a jogar futsal? Não, olha, isso aí é uma baita de uma pergunta, assim... É... Eu vejo muito, assim, o futsal como uma profissão, um trabalho, né? E, em meio a esse trabalho, a gente sabe que tem os estresses de toda a profissão. Marcelo lá fora... A gente sabe que tem várias coisas que acontecem. E, em 2016, eu tive um ano, assim, bem complicado, que eu tive uma lesão de quadril. Eu fiquei sete meses fora. A equipe também não estava num ano muito bom. A gente penou aí nas competições. E foi um ano, assim, que eu me vi, talvez, cogitando a possibilidade de encarar um outro desafio, né? E, dentro dessa válvula de escape que eu comentei, que é a fisioterapia hoje pra mim, assim como a música também é uma válvula de escape. São coisas, assim, prazerosas, assim como futsal. E eu decidi tentar uma forma diferente, né? De encarar, de ter uma outra profissão, de começar um outro projeto, talvez uma nova carreira. Foi uma decisão bem difícil, bem difícil. Preciso bastante coragem pra mudar. Eu acredito que tem muito atleta por aí que tem, às vezes, vontade de fazer isso também. E vice-versa, né? Outras pessoas que queriam ser atletas e não conseguem. Então, eu acho que é normal, né? Uma decisão dessa aconteceu. Mas aí, voltando pro que que eu voltei a jogar, né? Eu fui assistir um dia um jogo Blumenau e Tubarão, no Galegão. Foi o início do projeto do Blumenau Futsal. E, naquela ocasião, eu fui... Foi o primeiro jogo que eu fui assistir que eu não fazia parte de nenhuma equipe na minha vida inteira, né? Então, eu fui lá com um mero espectador. E, de repente, assim, eu me vi como alguém que poderia estar dentro de quadra ajudando. E eu pensei assim, nossa, eu tô aqui fora não ajudando o pessoal. A equipe precisava de mais atletas. O contingente da equipe era reduzido. Então, eu poderia estar ali. E eu acho que, ao mesmo tempo, na mesma época, chegou o pica-pau, chegou o Lucas. E o pica-pau, pra quem sabe, né? O cara chato pra caramba. Não vou falar que é... Não vou falar agora. Ele veio muito no meu ouvido e falou, Rafinha, volta, vem, vem ajudar a gente. Volta pra equipe e tal. E aí, eu me vi numa oportunidade de tentar de novo. Me dá uma oportunidade de fazer uma carreira nova no futsal, de começar de novo. E eu acho que foi uma bênção, assim, porque a gente chegou, a gente conseguiu melhorar as condições da equipe também. Os resultados começaram a aparecer. E a gente teve o que teve ano passado, né? De conseguir o título da Copa Santa Catarina. Com mais de 3 mil pessoas dentro do Galegão. Um feito, assim, que nem no meu melhor sonho eu poderia esperar, sabe? Então, eu fico muito feliz que o pica-pau me encheu o saco lá também um pouquinho, pra eu voltar a jogar. Mas, assim, foi bem legal. Esse retorno foi bem massa. E a gente fez o que fez e hoje tá dando essa condição também de botar o time na liga, né? Talvez se não viesse o título da Copa ano passado, as coisas não teriam transformado pra esse ano. Então, eu acho que tem coisas que não tem muita explicação, né? Mas aconteceram e a gente só tem a agradecer aí por tudo. Rafinha, a gente tem até uma audiência qualificada aqui. Audiência qualificada? Audiência Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pra vocês verem a importância da internet hoje em dia. Alô, Campo Grande. Campo Grande aqui, deixa eu ver o nome do... Pra gente fazer um agradecimento. José Luiz Bernardo. Ó, tô em Campo Grande, vendo vocês aí. Um grande abraço. Puncho, goleiro. Valeu, José. Grande abraço. Ah, o Puncho, pô. Grande abraço, Puncho. Tamo junto, cara. Um abração. Outro que tá mandando mensagem pra nós aqui, através da página. Matheus Asconcel, seu companheiro de time. Mandando pica-pau chato. Não, né? Quase nada, né, será? Não é nada, pô. Outro mandando... O Gustavo mandando, sou seu fã. Abraço, Gustavo. Tamo junto, mano. Tamo junto. Vamos lá. Voltando à série de perguntas que já haviam encaminhado pra gente anteriormente. E a gente trata de aproveitar esse momento com o Rafinha. Rafinha, aonde o Blumenau pode chegar na Liga Nacional 2018? A gente tem bastante consciência da nossa equipe, das nossas condições e do que a gente quer com esse projeto, o que a gente quer com esse ano. A gente vem com um projeto pé no chão, mas com muito trabalho. Então, a gente tem os nossos objetivos traçados. É difícil tu falar assim, ah, a gente vai chegar em tal lugar. É complicado. Tem equipes que já fizeram isso, já provaram, né? Como aconteceu um ano com o Concórdia também. Concórdia, acho que fazia dois anos seguidos na Liga que não passava a primeira fase. Quando passou, foi até a final. Então, é complicado tu dar um prognóstico assim e falar assim, ah, não, a gente vai chegar em tal lugar. A gente não tem muito isso, eu acredito, na nossa equipe. Mas, a gente tem um propósito firmado, que é os objetivos traçados, passar a primeira fase e aí começar a buscar cada vez mais e querer cada vez mais. Mas, é uma pergunta assim que é difícil a gente prever, né? Mas, a gente está aí trabalhando duro para dar um orgulho aí para essa cidade, para dar um orgulho para os nossos patrocinadores, para essa galera que bate no peito aí, que veste a camisa, que faz a coisa acontecer, porque a gente sabe que é difícil, né? É muito difícil fazer esporte no Brasil. O futsal ainda está sendo privilegiado com muitas coisas, por uma boa gestão que está vindo agora, por uma série de coisas, mas o que a gente quer mesmo é representar e deixar orgulhoso quem investe na gente. Então, a gente aproveita esse momento para agradecer o Marcelo Weber, né? Agradecer o Marcelo também, o Marcelo que está aqui com a gente, está pertinho e agradecer, né? Porque a gente sabe que ele é um cara que bate no peito. A gente está aí até agora correndo atrás das coisas para melhorar a estrutura, para fazer uma série de coisas e deixo aqui também um abraço aí para o Marcelo, que é um cara que está juntando o projeto, que bate no peito aí, cara. Rafinha, você falou de treinador, falou do início da carreira, falou um pouco de tudo, mas a pergunta, quando se fala de treinador aqui na internet, é Xande Mello. Xande Mello, responsável por comandar a equipe, por todo o trabalho desenvolvido. Qual a importância do Xande na evolução do futsal de Bumeral, na tua opinião? Não, assim, eu não preciso ficar rasgando cedo, não preciso ficar falando nada, porque a relação que eu tenho com o Xande, além de uma relação profissional, ela tem uma relação pessoal também de amizade, cara. E todo mundo sabe que é verdadeiro e que não é de hoje, né? Então, assim, o Xande como blumenauense também, né? E por toda essa bagagem, na minha opinião, que ele trouxe das quatro linhas, né? Que foi um cara muito vitorioso nos anos da Malve ali, né? Eu acho que ele traz consigo uma experiência muito grande, tanto é que volta e meia, quando a gente passa em algum lugar aí, as pessoas chamam de mestre, né? Ele é um professor pra todos nós, ele tem essa característica, essa didática. Teve também grandes mestres por trás, que moldaram a pessoa que ele é. Tem também uma história de vida por trás, que molda a pessoa que ele é. E tem essa questão do carisma, né? A gente vê, né, como a gente é blumenauense e tá atuando por uma equipe de blumenau, a gente sente uma coisa diferente. Na minha opinião, é diferente tu tá numa equipe que é da tua cidade natal. Tu representar a tua cidade nas competições, tem um apreço diferente. E eu acho que o Xande também sente isso e carrega todo esse profissionalismo aí pra dentro da quadra. É um cara que quer demais, né? Que gosta muito, a gente respeita muito ele também. E a gente escuta bastante também, aprende bastante. Rafinha, dá um tempinho por sala. Vamos responder duas perguntas da Copa do Mundo. Ih, cara! Que os torcedores dizem, vamos direto, né? Vamos direto, vamos direto pra Copa. Ah, vai, vai, vai. É o que se fala no momento, é o que todo mundo tá, todo que é barzinho. É. Vamos lá. Primeiro que a gente não pode fugir da Alemanha, né? A gente vive numa terra colonizada, a gente tem que falar da Alemanha. Foi bom, né? Foi bom o resultado. Vamos ver, né? Vamos ver. Pergunta do torcedor. O Blumenau ficou triste com a eliminação da Alemanha na Copa? Cara, eu acho que ficou muito triste, né? O Blumenau deve ter ficado triste pra caramba. O Blumenau é o Brasil inteiro, né? Muita tristeza, né? Oh, demais. E a outra, você acredita no título do Brasil? Olha, é complicado. Eu não cheguei a acompanhar muito as outras seleções. Até o futebol de campo não é um esporte que eu acompanho muito. Mas o Brasil vem meio que aos trancos e barrancos ali, né? Vence, mas talvez não tá convencendo assim. Mas eu acredito que a Copa do Mundo é que nem um torneio. É como se fossem jogos abertos. É um campeonato que é momento. Então, às vezes, tu tá num momento bom. Às vezes, tu cresce na competição, embala e vai embora, cara. Então, se a seleção conseguir embalar agora nesse mata-mata e pega adversários difíceis, às vezes, quanto mais difíceis os adversários, mais tu fica calejado, né? Tu vai criando um casco ali, tu vai chegando bem nas finais. Então, depende. Eu acho que eu vou sair pela tangente aí, não vou te responder isso aí, porque é complicado, velho. Complicado. Rafinha, aproveitando o assunto da seleção brasileira, voltando para o futsal, o teu sonho de jogar na seleção brasileira? Ah, eu tenho sonho, sim, cara. Tenho sonho, tenho sonho. Eu sempre tive esse sonho, desde muito cedo. Eu acho que todo mundo que pensa em ter uma carreira no futsal, sonha em pegar uma seleção. A gente sabe que não é para qualquer um, né? Realmente, os jogadores que lá estão, que são convocados, são jogadores diferenciados. E todos eles têm o seu mérito para estar lá. É muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil para muita gente. E é um sonho, sim. É um sonho, pô, que seria maravilhoso, né? Vestir as coisas da seleção. Rafinha, voltando aqui para o Facebook, tempo real, muita gente entrando em contato com a gente por aqui. O João Victor Balgarter Góes. Rafinha é um monstro. Obrigado, irmão. Deu fã, Rafinha. Monstro de feio, né, João? Monstro de feio. Madalena Uller, muito delas. Elogiando a entrevista com o Rafinha. Beijo, tia. Madalena é minha tia, gente. Beijão, tia. A Mônica Zimmer, irmã da Silva. Já tem informação de primeira mão sobre o reforço do lugar do Garrincha? Acho até que isso não convém aqui para o Rafinha. É uma situação mais da diretoria, uma parte mais de comissão técnica? Não, eu acho que seria bem interessante ter outro jogador compondo o elenco também. Teve a saída do Andy, teve a saída do Garrincha agora. Seria muito interessante ter outro jogador, mas eu, sinceramente, não tenho essa resposta. É uma resposta mais aí da nossa comissão e eu não faço nem ideia no momento. Olha só, Rafinha. Além de Mato Grosso do Sul, a gente tem Laranjeira do Sul no Paraná. Na escuta da gente, o Thiago Lucas pedindo um abraço para ele. Valeu, Thiago. Um abração, cara. Um abraço para o Paraná. Rafael Walschen, melhor time em 2014, campeão do JASC, campanha sensacional na liga. Abração e o pica nem é chato, tipo. O pica nem é chato, tá todo mundo concordando comigo, só não vendo, né? O Rafael Walschen foi nosso pivô nesse ano de 2014 ali. A gente teve um ano bem legal, a gente chegou nas quartas e finais da Liga Nacional, chegamos na semifinal estadual e ficamos campeões aí dos Jogos Abertos também, Jogos Abertos Santa Catarina. Foi um ano bem bacana, um ano que ficou marcado na história. Despedida do Marcel, pô, foi bem legal. Abração lá, Walschen. Vamos lá, Rafinha. Quem é o seu ídolo no futsal? Cara, assim, ó, meu ídolo no futsal, eu acho que eu tenho vários que eu me espelho. Assim, me espelho mesmo. Agora, falando assim bem honestamente, né, falando bem sinceramente, quando eu comentei antes ali que o futsal ele é psicológico, né, e realmente a parte física tá ali pra ajudar, mas o futsal hoje ele é totalmente quem tem a cabeça mais forte, quem tá mais focado quem tá mais concentrado, quem tem a mente blindada. Então, hoje eu me espelho, assim, me espelho principalmente nessa parte psicológica, assim, do Falcão. Eu acho que ele sempre teve essa mente blindada mesmo, é difícil a gente tirar ele do sério, né, geralmente é o contrário, né, ele é que gosta de provocar os atletas e tal, mas era uma brincadeira saudável, assim, também, e eu sempre me espelhei nele por esse motivo. Uns anos atrás eu me espelhava muito, sim, muito mesmo, né, já parou de jogar, né, mas eu gostava muito do jogo do James, né, que hoje é um dos coordenadores ali, um dos principais ali que tocam o projeto da Crona. Gostava muito de ver o Xan de jogar também, aquele time da Malve, eu me espelhava em muita gente ali. 5h43 da tarde, estamos chegando quase na parte final da entrevista com a Rafinha, o ídolo do Bunel por Sal. Rafinha, uma das perguntas que a gente recebeu, jogar na Europa é um objetivo? Não vou dizer que é um objetivo traçado, mas eu acho que seria muito interessante, assim, seria muito legal, não só por jogar na Europa, por currículo, por status, por esse tipo de coisa, mas por, além de uma experiência diferente, né, de tu vivendo o país, são outras culturas, é uma experiência de vida, eu acho que morar em outros lugares acabam agregando muito, assim, pra pessoa, pra formação, e eu ainda mais que gosto dessa parte. Tenho, assim, um desejo de conhecer, tenho sim, mas no momento não tenho nenhum plano, assim, objetivo, até porque agora ainda continuo, assim, com esse foco no estudo, né, eu quero terminar minha graduação aí pra, pra quem sabe depois, talvez aparecerem algumas coisas diferentes. A gente nunca sabe, a gente deixa as portas abertas aí pro que der e vier, né. Outra pergunta, Rafinha. Todo time começa por um bom goleiro? Então, a gente tem um bom goleiro no nosso time, no Gumbinal Fursal. É uma pergunta do torcedor. O goleiro Ivan, é um líder do grupo? Não, ele é um líder do grupo, com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente fala do Ivan, é o seguinte, quantas pessoas conseguem jogar em alto nível aos 44 anos de idade, né. Então, eu acho que o respeito já começa por aí, né, porque com 44 anos de idade, eu não lembro mais de nenhum jogador aí que tá atuando nesse momento, né. Então, ele sempre foi um cara que lutou ali pelo grupo, sempre foi um líder, é um cara que quer demais também, que tem um, a gente fala que o cara tem um tesão pra treinar, pra fazer os jogos. Então, a gente, eu reconheço, eu respeito muito essa parte do Ivan. Bato palma, porque não é qualquer um que chega nessa idade jogando em alto nível, fazendo gols, fazendo defesas, contribuindo com o projeto que nem é que tá contribuindo. Já deixo um abraço aqui pro nosso goleiro Ivan aí. Uma das perguntas aqui, eu até acho uma das mais interessantes que a gente recebeu, aonde é melhor jogar? Sesi, ADR, Galegão? Perguntinha assim, complicado, né. Bem discreta, bem discreta, mas o torcedor é assim, né, o torcedor é direto ao ponto, né. Eu acho que assim, ó, vamos pensando nesse retrospecto que a gente teve no ano passado, né, a gente, eu acho que criou uma identidade e um carinho por jogar no Galegão. E é até engraçado, né, porque o Galegão, a gente sabe que hoje seria a casa do futsal, seria a casa do vôlei, seria a casa do handebol, seria a casa do basquete, de diversas competições, às vezes menores também, que acontecem lá de vez em quando, no campeonato de judô, de jiu-jitsu, de ping-pong, de tênis mesa. Então a gente sabe que o Galegão, ele é a grande casa de todos, né, e a gente esbarra hoje numa situação que é o tamanho da quadra, né, infelizmente a quadra não é oficial para os padrões da liga, e seria muito interessante a gente poder jogar no Galegão, que é o centro da cidade hoje, né, então seria muito legal colocar sempre, talvez aí, duas mil, três mil pessoas em cada jogo de liga nacional. Eu tenho certeza que o público iria acompanhar, como foi no ano passado, onde a gente teve uma das melhores médias de público do Brasil, né, a gente tinha 1.500 torcedores por jogo jogando uma Copa Santa Catarina para mais, né, então é complicado. Eu acho que isso parte aí da iniciativa público-privada, na hora que bateria o martelo para a gente fazer, o esporte em Blumenau agradece. O SESI também é um excelente quadro, uma excelente estrutura, mas o Galegão, ele tem um carinho diferente, e eu acho que é isso que todo atleta que já jogou lá sente também. Isso aí, Rafinha. Galegão, local do título da Copa, né, o título da Copa, Copa História. Bom, vamos voltar agora aqui para as redes sociais, interagir com o público que está nos ouvindo, nos vendo. Juliana Ronquete, Ivan é um ícone no futsal, meu filho Patrick, também goleiro, adora ele, e todo o elenco do Blumenau. Isso aí, Ivan é um monstro, Ivan é um monstro. Ó, Bernardo Raut de Borba, joga o fio. Tchau, Juliana. Obrigado, Bernardo. Tamo junto, cara. Vamos ver mais um aqui. Igor Trajano, abraço para São José dos Campos. Abraço, São José. Tamo junto, galera. Brasil todo aí acompanhando. Thiago Lucas, Radinha vai dar gol, Marreco na final. Torcida por Blumenau e Marreco na final, hein, Rafinha. É isso, hein. Blumenau já chegou com tudo, hein, na liga. Volta, Rafão. Hélio Erasmo. Éder Luciano Ferreira, conheço desde moleque. Conhece ele? Éder Luciano Ferreira. Conheço, conheço. Estava no último jogo também, estava com a família toda lá. Conheço sim. Ele que conhece há mais tempo do que eu conheço ele, na verdade. A gente já falou de Mato Grosso do Sul, Paraná. Tem gente vendo a gente em Pernambuco. Olha só que coisa incrível essa internet. Isso aí, galera. Brasil todo aí. Catendei em Pernambuco. Alain Vitor. Manda um abraço pra ele. Valeu, Alain. Grande abração aí, cara. Tamo junto. Vamos ver, vamos ver. É isso. A gente está chegando no final. 5h49. Posso ler os seus finais agora. Mais alguma pergunta, galera? A gente tem algumas perguntas aqui no momento, Rafinha. É mais gente elogiando você. Pô, cara. Marga que vai. Graveço. Ah, mãe é mãe, né, cara? Mãe é mãe, né. Mãe não elogiar, quem vai elogiar, né, meu? Vamos ver aqui mais uma. Beijo, mãe. Tamo junto. Vamos dar mais uma olhadinha. Tudo ok. Angélica Maria Macerano Klipski. Conhece? Conheço. Mandou coraçãozinho pra você. Madrinha, madrinha. Família acompanhando em peso. Beijo, tia. Você é o de São Lourenço do Oeste. Como foi o jogo contra a equipe do Futebol São Lourenço? Foi um jogo bem equilibrado. Um jogo bem estudado. Chance lá e cá. Talvez o jogo ficou bem aberto. A vitória poderia ter sido pros dois lados aí, mas foi um grande jogo. Apesar de que a gente não saiu com a vitória, mas a gente teve até uma boa atuação. Acabamos que não conseguimos fazer os gols, mas acho que foi um grande jogo. Olha só que bacana. Mais um torcedor de São Paulo. Rafinha, que legal. Nós aqui de Ribeirão, Pires de Futsal, de São Paulo, torcendo por você. Obrigado. O Alan Henrique. Alan Henrique. Valeu, Alan. Obrigadão aí, cara. Tamo junto. É isso, Rafinha. A gente, em primeiro lugar, agradece também o Ricardo, o Renan da Liga Futsal, que nos coronelizaram esse momento, esse momento especial pra falar com o Rafinha. Pra poder repassar um pouco da imagem do Blumenau Futsal, que esse ano vive um ano histórico, um ano iluminado. Rafinha, tuas considerações finais aí com o público. Não, gente. Só agradecendo então também essa oportunidade, né? Dar os parabéns pra Liga Nacional de Futsal, que tomou essa iniciativa de fazer um quadro diferente, uma entrevista, um bate-papo descontraído, leve, né? Sem aquela pressão. E eu acho legal. Tomara que continue assim daqui pra frente. As pessoas gostam de saber muito além das quatro linhas aí, muito além do esporte. Conhecer um pouco da vida do atleta, conhecer um pouco de como que é a nossa carreira. E fica aqui o meu agradecimento, né? Obrigado, Cid. Obrigado, Marcelo, que tá aqui com a gente também. Obrigado, Liga Nacional. E até uma próxima, né? Assim que precisar, estamos aí. Um abraço. Pra quem não viu a gente ao vivo, vai ter a disponibilidade de acessar pelo Facebook depois, que o vídeo vai estar gravado. E fica pra história aí mais uma entrevista do Rafinha. Valeu, pessoal. Valeu, galera.